E um acidente na avenida Colombo, em Maringá, deixou o trânsito congestionado hoje pela manhã. Este carro atravessou o canteiro central após desviar deste caminhão e bateu de frente com outro veículo. O trânsito ficou lento na avenida. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves. Elas foram atendidas pelo corpo de bombeiros e levadas para o hospital.